No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Que o eterno Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso de Israel seja contigo, minha amiga, meu amigo ouvinte, e venha fazer resplandecer o seu rosto sobre você, para que você possa compreender a sua voz, a entender a sua palavra e, então, começar a agir de acordo com a vontade dele e tomar posse de tudo aquilo que ele tem prometido nas suas promessas. Que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus. Ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado. Apesar de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, ah, se eu soubesse onde poderia encontrar o meu Senhor. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Estas palavras foram de Jó. Você pode encontrá-las. Jó, capítulo 23, versículo 2. Ele disse, ainda hoje, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Está em amargura, em angústia. E essa é a fé que faz mudar a situação das pessoas. Porque quando a gente se revolta pela fé, não se revolta pela fé contra instituições, contra governo, contra pessoas, mas se revolta pela fé contra o mal, contra a origem do mal, contra Satanás e todo o seu inferno, se revolta, e a revolta que a gente deve ter pela fé é essa, contra o mal que nos assedia. Então, Jó disse, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria até ele e exporia a minha causa. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, Domingo, agora, nós teremos a campanha da justiça. E essa é uma das campanhas mais gloriosas, mais ricas, mais abençoadas. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo sujeito a injustiças. E quem gosta da justiça, quem tem fé no Deus vivo, odeia a injustiça, odeia a injustiça. Não aceita a injustiça de forma nenhuma. Torna-se um revoltado contra a injustiça. Só que a fé nos faz revoltados contra as injustiças que somos vítimas impostas pelo diabo, pelo inferno. Então, quando nós somos injustiçados por conta do inferno, Nós temos o direito de nos revoltar contra o inferno e vencê-lo e sobrepujá-lo. Quando é o homem que nos faz injustiça, nós aguardamos que a justiça venha do alto, que Deus venha nos justificar. Essa é a realidade. Quando a pessoa é injustiçada, quando ela é cruelmente injustiçada, e eu posso falar isso para você porque eu passei por isso, eu sei o que é ser injustiçado. Eu sei exatamente o que significa ser injustiçado. Eu não vou aqui entrar em detalhes porque é muito extenso, ou foi extensas injustiças que fizeram contra nós. Mas o fato é que Deus, Deus, o próprio Altíssimo, o Espírito do Altíssimo, me justificou, me defendeu. porque eu nem tinha como me defender. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam, aquelas difamações, acusações, injustiças? Se você for defender-se, então você vai deixar de confiar que Deus venha defendê-lo. Mas nós fomos severamente punidos pelas injustiças e Deus, pouco a pouco, o Espírito de Deus, pouco a pouco, foi colocando as coisas nos seus devidos lugares e hoje as pessoas que me maltrataram, as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me fizeram injustiças, muitas delas, muitas, mas muitas mesmo, muitos mesmo, hoje estão do nosso lado, reconhecem que erraram. Ah, bispo, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. É claro que nós perdoamos a todos indistintamente, porque nós sabemos que foi o mal que usou essas pessoas. Mas, o fato é que Jó não se via com razão de ser tão sofrido, tão injustiçado. Além do que ele, os amigos dele, os maiores amigos dele também estavam acusando. E ele disse, a minha queixa é de um revoltado, eu não aguento mais. Revoltado. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Ora, graças a Deus que hoje nós temos o Senhor Jesus como o nosso advogado. graças a Deus nós temos o altar de Deus, onde nós colocamos nossos queixumes, onde nós colocamos nossas revoltas, onde nós derramamos nossas revoltas, onde nós encontramos lugar para reclamar e ter alguém que ouve a gente. porque dura a coisa você ser injustiçado e não ter a quem recorrer, mas hoje nós temos. Jó disse, ah, se eu soubesse, onde poderia achá-lo. Ah, se eu soubesse, então me chegaria diante do seu tribunal. E é verdade, amiga e amigo ouvinte, que neste domingo, essa campanha da justiça, ela é feita em todo o planeta, em toda a terra, em todo o mundo, onde quer que haja uma igreja universal do reino de Deus, ali haverá um povo que vai subir no altar de branco e vai colocar os seus queixumes, vai colocar suas revoltas, vai expor as suas queixas diante do trono da graça, o trono da misericórdia, o trono da justiça. Porque você sabe que Deus, o Todo-Poderoso, é justiça pura. Ele é justiça pura, Ele é justo, é o justo juiz, o seu trono é feito de justiça e nada mais alegra a justiça do que vir ao encontro dos injustiçados e atender aos seus clamores, seus queixumes. Jesus disse isso, Jesus disse assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. porque serão fartos. Então, minha amiga, meu amigo, se você é aquela pessoa que vem sendo injustiçada ao longo dos anos, você vem sendo humilhado, humilhada, tenha razão ou não tenha razão, não importa, você tem sofrido injustiça. Então, este domingo é o domingo de você resolver os seus problemas. Mas, veja só, você não vai pegar, você não vai pegar as suas injustiças, os seus queixumes, entregar na mão de um pastor e falar, vai lá, pastor, orar por mim, vai lá se revoltar por mim. Não, isso não vale. a fé é sua. Você que tem que ir no trono, você que tem que chegar diante do trono, você que sabe onde tem doído, onde tem apertado o seu sapato, onde está o seu calo, é ou não é? Você que sabe do seu problema. Então, não entregue na mão de ninguém para alguém vir por você. Não, você que tem que subir no altar, você que tem que apresentar a sua queixa. Você é que tem que se revoltar contra essa situação, contra a situação, não contra pessoas, nem instituições, contra a situação. Jó disse, ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Nós sabemos, o Senhor Jesus está sempre pronto para advogar, para defender aqueles que creem nele. Ele está sempre pronto para vir ao encontro dos que têm sede e fome e de justiça para saciá-los. Então, domingo, agora, nós vamos subir no altar de branco, com palmas nas mãos, e apresentar as nossas queixas, os nossos gemidos. E revoltados, nós vamos apresentar tudo aquilo que nós temos sofrido. Você que tem sofrido por conta da humilhação do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, no seu trabalho, na sua vida financeira, econômica, na sua vida matrimonial, na sua vida profissional, na sua saúde, não é justo, poxa, que nós sirvamos a Deus e sejamos enfermos. Não é o que ele disse, servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, nós temos o direito de chegar diante dele. Senhor, está aqui escrito, está aqui escrito, eu tenho te servido. Então, não é justo que eu carregue essa enfermidade, que eu carregue essa doença. Não é justo que eu carregue essa miséria. Não é justo que eu sirva um Deus tão grande e viva uma vida tão mesquinha, tão miserável, tão insignificante. Então, eu venho a ti buscar em ti aquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra. Então, é com esse clamor que nós vamos subir neste domingo diante do trono e apresentar as nossas queixas. Minha amiga, meu amigo ouvinte, qualquer igreja universal do reino de Deus, qualquer igreja universal do reino de Deus, este domingo nós estaremos de branco diante do trono da graça, o trono da misericórdia, o trono da justiça, pleiteando a nossa causa. Cada um vai pleitear pela sua própria causa. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, a lua branca prateando a imensidão. Então minha alma conta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma conta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Flambo a vagar nas matas e florestas, os passarinhos eu ouço a cantar, olhando os montes, os vales e campinas, em tudo eu vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar. adorarei, adorarei, prostrado e para sempre, quão grande és tu, meu Deus, rei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. A fé e a inteligência trabalham juntas. embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida. Muito bem, nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que subiram no altar, se apresentaram diante do trono, apresentaram suas queixas, se revoltaram contra o mal e Deus ouviu o seu clamor. Vamos ouvi-los. A minha vida foi uma injustiça desde quando eu era criança, né? Meus pais brigavam muito, era um inferno dentro de casa. Eu presenciei a minha mãe tentando matar o meu pai, depois ela tentou se matar. Por final, eles se separaram. e nisso, a minha mãe começou a arrumar outros maridos. E aí, nessa situação, esses maridos dela ficavam, né, abusando de mim, me molestando e tal. E aí, eu decidi ir para a casa de parentes. Com 13 anos, eu fui trabalhar na casa da minha prima para cuidar da filhinha dela que tinha acabado de nascer. Só que os meus parentes também não tinham condições de estar me ajudando. Então, eu ficava alguns meses na casa de uma tia, outros meses na casa de outra tia. e eu ficava assim. E nisso, eu fui morar com o meu pai. Aí, quando eu fui morar com o meu pai, eu já estava trabalhando e tudo, e de repente, do nada, eu perdi o emprego. Era gerente, né, de uma loja e tudo e perdi o emprego, fiquei desempregada. E o meu pai tinha construído no andar de cima um cômodo para eu morar com os meus irmãos, porque ele se casou novamente, né. E como eu estava desempregada, em toda aquela situação, já conhecia ele, a gente namorava na época, na minha cabeça era assim, eu pensava que alguém ia ter compaixão de mim, alguém ia ter dó de mim, ia me ajudar, ia estender a mão e ia me ajudar. O meu pensamento era assim, nossa, eu só dou trabalho para as pessoas, todo lugar que eu vou eu dou trabalho, sabe, era um sentimento assim, muito ruim, era de injustiça mesmo, eu me sentia assim. Então, quando eu cheguei na igreja, né, a convite da minha sogra, eu comecei a ouvir, a primeira coisa que eu coloquei dentro de mim é que eu era capaz, eu falei, olha, eu sou capaz, eu posso mudar a minha vida, sabe, eu tenho o poder para mudar a minha vida, foi isso que eu entendi. E aí eu comecei a fazer tudo que, né, que era passado, os propósitos, então, eu, quando eu comecei a ir para a igreja, o meu pai do nada falou, ó, você vai ter que ir embora daqui porque eu vou derrubar isso aqui, vou construir outra coisa aqui, você tem que arrumar um lugar para você morar. Ele não quis saber se eu estava desempregada, ele não quis saber de nada, ele simplesmente, né, me mandou sair, eu falei, nossa, meu Deus, e agora? Mas eu já tinha pegado ali um pouquinho da fé, né, já estava ali, eu não olhei, ai, agora o que eu vou fazer, estou indo para a igreja, as coisas estão piorando, não, não pensei nisso, eu sou capaz e eu vou mudar, veio o desafio, eu olhei para o altar e falei, é a oportunidade para mudar a minha vida, é agora, e ai as coisas começaram a mudar, logo, rapidinho, eu arrumei, arrumei dois empregos, fiquei trabalhando em dois empregos e lá eu falei, ó meu Deus, eu saio daqui quando eu for trabalhar para mim, então, trabalhei lá, trabalhei lá, um bom tempo, né, eu continuei, porque eu coloquei dentro de mim que eu era capaz e que Deus era comigo e Deus era justo, então, Deus não ia me deixar permanecer com aquela situação, então, foi isso que aconteceu, aí Deus foi transformando ele, foi mudando ele, Deus foi mudando a minha vida, Deus foi transformando, né, para quem morava no barraco de fundo, abandonado até pela família, né, assim, dizendo, hoje nós conquistamos a nossa casa, eu tenho o meu carro, o carro que eu tinha um sonho de comprar, eu comprei, ele tem o carro dele também, é um carro que ele queria comprar, nós temos a nossa empresa, então, assim, Deus pegou toda aquela injustiça e transformou em bem, né, hoje meu marido é um homem abençoado, eu tenho duas filhas abençoadas, então, Deus, ele transformou por completo a minha vida, na minha casa não entra doença, na minha casa não entra miséria, na minha casa não entra problema, não entra nada, a gente vive uma vida digna de quem é de Deus, de quem obedece a Deus, então, assim, a importância de você ser fiel a Deus, hoje receber o Espírito Santo, né, minha maior riqueza, o meu bem mais precioso, que é o Espírito Santo, hoje eu posso estar levando isso para as outras pessoas, as pessoas que sentem o que eu senti na época, hoje eu posso passar isso para elas, olha, Deus mudou a minha vida, eu também era triste, hoje eu não sou mais triste, não há razão para eu estar triste, nem problema, nem situação difícil, nada, pode mudar o que está dentro de mim, né, essa certeza, essa fé, essa alegria que vem de Deus. Eu trabalhava em construção civil, era pedreiro e vivia uma vida amarrada, amarrada, a gente trabalhava, nada dava certo, nada dava certo, andava de bicicleta, com marmita nas costas, no serviço a gente acreditava que trabalhando forte ali as coisas iam acontecer, mas não acontecia. Vocês já eram casados já? Não, a gente era só namorado na época, tudo dava errado, tudo amarrado, comida dentro de casa não tinha, eu e meu pai, em dois, em uma bicicleta, no barro, muita chuva aquele ano e a gente revoltado. Quando a gente começou a namorar, não bastasse tudo isso, ele tinha terminado o último emprego dele e estava sem serviço, andando de bicicleta. Falei, meu Deus, o Senhor não abençoa ele, estou perdida, estou fora, porque não tem nem como, né? A minha mãe lavava a minha roupa e chorava, tanto barro, todo mundo tirava a roupa do trabalho, suja, para ir para casa, eu não tirava, eu pegava aquela roupa suja e saía, subia naquela bicicleta, e meu pai, e a gente todos, quer dizer, você não era mole, indolente, não era mole, e não era conformado, eu era revoltado, só que eu não usava essa revolta no altar, não usava essa revolta em Deus, para mudar aquela situação, ele ficava com raiva de quê? Eu ficava com raiva de mim mesmo, porque eu não via uma saída, eu não via um lugar que eu pudesse alcançar uma mudança de vida, como é que eu ia casar? Eu não podia nem casar, eu não podia fazer nada, comida ali de casa não tinha. Você não ficava com raiva do teu patrão, te pagar pouco, não? O patrão não me pagava, a gente terminava o serviço, e era aquela guerra para receber. Então, olha bispo, era só sofrimento, só humilhação. O que mudou a situação? Olha bispo, mudou quando eu não aceitei mais. Eu vim para o altar, com toda a minha força, com toda a minha revolta, e falei, uma cidade tão rica, eu saía da igreja, olhava aqueles carros, olhava aqueles prédios, eu servindo um Deus tão grande, e a minha vida não condizia com aquilo, e eu aceitava, eu esperava que fosse uma marcha, alguma coisa ia brilhar, uma luz no fim do túnel, e isso nunca aconteceu. Agora, quando eu me revoltei, falei, não Deus, ou o Senhor é Deus na minha vida, ou isso aqui é uma mentira. Ou o Senhor é Deus na minha vida, ou eu estou enganado. O que você fez no altar? Bispo, eu fui com toda a minha força, na campanha da justiça, essa campanha é muito forte da justiça, e falei, vou montar uma empresa, Deus me deu uma visão, e eu comecei a trabalhar com turismo. Abri uma empresa de turismo, onde eu prestava serviço para os ônios de turismo, e transporte. Aí comecei a trabalhar com isso. Hoje eu não tenho uma empresa, hoje nós temos três empresas, no setor turismo. Nós temos uma máquina lá que vale 100 mil reais, a máquina que a gente trabalha, que a gente presta o serviço. Então a gente faz o transporte, a gente tem o serviço do turismo, e o turismo aqui em Santa Catarina, o Senhor já percebeu, a gente ganha dinheiro na temporada. No inverno a gente fica administrando a conta, e eu falei, não, eu não aceito isso. Aí peguei e montei outra empresa, Deus me deu uma visão, estamos com a clientela bacana, funcionário, tudo crescendo. Hoje você anda de bicicleta? Hoje o ano de carro importado, já estou no segundo carro zero, a gente só compra carro zero, nosso carro está com 10 mil, 13 mil quilômetros, já estou pensando em trocar de carro. Abrimos a terceira empresa, a gente, como lá é turismo, eu falei, não, 250 milhões entra na temporada por dia, na cidade, e eu cavando buraco, falei, não, eu vou atrás desses milhões. Então hoje é um empresário de sucesso? Hoje nós somos empresários, casamento. Com essa minha revolta no altar, Deus deu condição de eu casar, e foi engraçado, que em dezembro eu não podia casar, em janeiro eu casei, paguei tudo a vista, vesti tudo do jeito que ela quer, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, do jeito que você quiser. A injustiça na vida da gente, pastor, começou desde quando a gente se conheceu, pouco tempo depois, aconteceu uma doença na vida dela, e essa doença chegou ao ponto do médico dizer que ela ia ter que amputar o pé, para não ter que lá na frente amputar-se a perna, porque o médico não sabia o que era. Essa foi a primeira injustiça, e foi o que trouxe a gente também até na igreja, porque aí então a gente nem conhecia a Igreja Universal, e ia procurando solução em todos os lugares. Quando parecia que não tinha mais jeito, aí a gente ouviu falar da Igreja Universal, a gente veio para a igreja, a gente se revoltou, agiu a fé, e a justiça de Deus na nossa vida, a primeira vitória foi a cura dela. E como é que está hoje? Hoje a vida da gente está transformada, pastor. Para quem morava de favor, eu tinha uma vida muito destruída, uma vida de miséria, de fracasso, eu morava de favor, eu dividia um quarto com quatro pessoas, eu dormia num quarto com quatro pessoas, e daquelas pessoas que dormiam ali, eu ainda estava de favor naquele quarto. E hoje Deus abençoou, Deus abriu portas, a gente veio para o altar, a gente se revoltou, a gente agiu a fé, e a justiça de Deus, ela transformou a vida da gente, hoje a gente tem uma vida de qualidade, a gente trabalhava para os outros, ganhava um salário mínimo, hoje a gente tem três lojas, a gente administra três lojas, hoje a gente tem nossa própria moradia, a gente não mora mais de favor, a gente tem uma moradia muito boa, a gente mora num apartamento muito bom, um condomínio muito abençoado, Deus fez justiça, Deus fez justiça totalmente. Graças a Deus. Meu amigo ouvinte, quando fala de justiça, a minha alma enche de gozo, de alegria, porque eu lembro que o meu Senhor, aquele a quem eu tenho servido, durante 54 anos, isso aí para mim é uma glória, é uma glória, porque eu cheguei até esse tempo, até essa idade, mantendo a minha fé, pela misericórdia dEle, pela compaixão dEle, não porque eu fosse um diferente dos outros, não, mas porque Ele, o Espírito Santo, me conservou, me guardou, me protegeu, Ele me instruiu, me exortou, me chamou atenção, Ele me guiou a cada momento da minha vida, me guardou, me guardou de todo o mal, me guardou de cair em tentação, oh, como é glorioso o Espírito Santo, por isso que nós sempre estamos levando as pessoas, essa fé, delas receberem o Espírito Santo, porque sem Ele é impossível manter-se na fé, é impossível, impossível manter-se na fé, até Paulo chega ao ponto de dizer, olha, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus, não pertence a Ele, então o Espírito Santo me faz lembrar dos momentos difíceis que nós passamos e que revoltados contra a injustiça que estávamos sofrendo, apresentamos diante dEle a nossa queixa, o nosso gemido, e Ele misericordiosamente nos ouviu e nos atendeu e nos deu descanso, nos deu paz, nos fez a justiça, fez a justiça prevalecer em nossa vida, que maravilha é a gente seguir ao Senhor da justiça, então, minha amiga, meu amigo, nós estamos tentando levar as pessoas a subirem no altar diante do trono e apresentarem suas queixas para que elas venham, elas mesmas, venham aprender o caminho, a saída dos seus problemas, qualquer que seja o problema, neste domingo, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, em todo o planeta. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Como pode um filho mendigar o pão? Comer das migalhas que caem da mesa? Eu já decidi vou acender dentro de mim o fogo da revolta, A chama da fé A fé inteligente nos leva a entender Se o meu Pai é um Deus tão grande Como posso aceitar Uma vida de derrota Uma vida tão pequena Está tudo errado Tem que haver Uma mudança Para realizar Para realizar aquilo que eu mais quero É preciso ter coragem E revolta Para vencer É necessário É necessário Atitude Ser ousado Ser diferente Pois quem vive pela fé Pois quem vive pela fé Para realizar Para realizar Ser diferente Pois quem vive pela fé Se lança Faz a sua hora Não espera acontecer Confia Em qualquer circunstância Só alcança Abundância Quem é É fiel É fiel É fiel É fiel